Olá você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês eu espero que dê certo é uma tentativa eu vou convidar vocês para um passeio virtual comigo aqui por Jerusalém muita gente gostaria de conhecer Jerusalém não teve oportunidade de vir aqui outros até já vieram mas gostariam de ver de novo como era Jerusalém então estou sendo com meu celular aqui vou filmar algumas coisas para vocês verem estou saindo aqui do hotel eu vou pegar o trenzinho logo ali na frente que é um metrô de superfície que eles têm aqui e aí nós vamos lá para a cidade velha mostrar para vocês um pouquinho da cidade velha tá bem vocês vão poder conhecer um pouquinho de Jerusalém então só para vocês terem uma noção de hoje estou aqui olha eu estou atravessando a rua aqui você tem o trem passa nessa direção aqui tem gente esperando o trem lá e nós vamos naquela direção que é para a cidade velha então vamos aqui esse barulhinho que vocês estão escutando tá 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 isso é para cegos poderem atravessar a rua aqui então vamos pegar o trenzinho e vamos conhecer um pouquinho de Jerusalém você é o meu convidado e se você não é inscrito no canal por favor se inscreva tá bom ativa o sininho de notificações para que você fique sempre sabendo toda vez que eu postar alguma coisa nova e assim você também se gostar deixa o seu like e ajuda a gente a divulgar o canal e o conteúdo aqui tá bem então eu vou para aquela outra parte ali tem uma sombra lá que o sol aqui está demais eu só não coloquei um óculos escuro que ficar muito mascarado filmado de óculos escuro mas eu queria até usar um óculos que tá bem forte o sol aqui aqui agora são um perto de quatro e meia da tarde nós estamos em pleno verão e você vai conhecer um pouquinho a cidade de Jerusalém você vai andar comigo tá bom eu vou só pegar ali o meu bilhete do trem e quando eu embarcar eu vou mostrando para vocês lá vem o nosso trenzinho metrô de superfície vamos lá vamos andar no transporte público de Jerusalém aqui vocês estão vendo uma menina do exército é muito comum isso aqui os jovens vão para o exército um serviço militar aqui é obrigatório e tanto mulheres como homens servem ao exército a gente pega e coloca aqui tá lá já marcou eu posso embarcar um pouquinho cheio como vocês estão vendo ó muito bem pode chegar na cidade lá eu mostro mais coisa para vocês muito bem eu desci aqui na city hall ah tá na no mi Brasile? 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 e eu vou agora em direção a cidade velha só que antes eu vou passar com vocês no lugar que chama Mamila Mamila é um shopping center que tem aqui mais moderno mas ali embaixo você já vê a cidade velha esse camarada que tá em pé aqui geralmente é o que passa dentro do trem como fiscal verificando se as pessoas pagaram direitinho então você tem um cartão semelhante a esse aqui tá bom você paga e ele quando passa ali ele vem com a maquininha você coloca o cartão ali ele viu que você validou o cartão então aqui você vê que Jerusalém é um colorido de de roupas de cores de estilos bem diferenciado uma cidade muito cosmopolita você tem pessoas árabes essa por exemplo essas duas aqui são árabes mas você tem judeu também então você vê que existe um pouco de mito de achar que judeus e árabes estão sempre em pé de briga né não é bem assim não tem muitos que convivem em paz na verdade é uma é uma minoria que é barulhenta às vezes que é o conflito infelizmente mas vamos lá vamos continuar mostrando para vocês um pouquinho de Jerusalém se tem uma coisa aqui em Jerusalém que exige muita paciência é o trânsito a cidade não tem espaço para tanto carro olha lá atrás é carro é moto na verdade Jerusalém a cidade mais populosa de todo o país então é muito carro mas não tem uma malha viária suficiente para todo o tráfego que nós temos aqui então você tem que ter muita paciência aliás aqui é melhor até nem alugar carro é melhor você andar de trem mesmo andar a pé porque você não acha lugar para estacionar nesse lugar onde eu estou aqui no passado esses prédios lá atrás estão vendo olha aqui passava a fronteira da cidade antes de Jerusalém ser tomada pelos israelenses na guerra dos seis dias essa parte onde eu estou pertencia a israel e o outro lado estava sob domínio da Jordânia então esse prédio está ali atrás que vocês estão vendo ali até hoje tem muita marca de bala é porque houve um um grande conflito entre israelenses e jordanianos aqui os israelenses ficavam atirando de lá e jordanianos daqui para tom pela tomada da cidade de Jerusalém então você depois pode estudar sobre a guerra dos seis dias quando Jerusalém finalmente se tornou uma cidade dos israelenses e ali você tem marca dessa guerra até hoje ela aconteceu em 1967 mas hoje você tem um colorido ali atrás por exemplo é um monumento que eles sempre gostam de tirar foto tem várias crianças ali ó eu amo Jerusalém tá escrito ali e você tem também aqui já começa a ver os muros da cidade velha de Jerusalém tá bem mas como eu falei antes de chegar na cidade velha eu quero mostrar para vocês uma mila que é um shopping center que tem aqui muito animado e com lojas de toda a parte do mundo então vamos lá e o salão salão vocês viram os meninos cumprimentando ali atrás o pessoal é amistoso a maioria das vezes aqui nós temos os muros da cidade velha que já começam aqui mas como eu falei eu vou primeiro descer aqui beirando os muros para pegar o shopping mamila para mostrar para vocês tá bem depois a gente vai entrar na cidade velha então vamos comigo olha aí o trânsito que eu falei com vocês olha agora quer ver uma curiosidade carros mostrando a nossa modernidade e ali embaixo você tem restos de muros da cidade de Jerusalém dos tempos bíblicos ainda tá vendo olha então você tem muros dos tempos bíblicos e em cima a modernidade que não pode parar Jerusalém misturando o passado e o presente é assim que você convive nessa cidade você tem os garotos aí talvez fazendo ali são judeus que às vezes vem de outras partes do mundo até já moram aqui já é a deixa eu explicar melhor isso na verdade não me expressei tão bem eles vêm primeiro fazer algo que chama-se taglit taglit é quando o governo de israel convida jovens de outros países que são de famílias de judeus para virem conhecer a terra de israel então eles vêm para cá fazer o taglit o governo financia uma parte da vinda deles e depois de fazer o taglit alguns acabam se empolgando eles fazem aliá aliá significa subida que é quando ele retorna para a terra dos seus ancestrais e vem morar aqui justamente em israel nos casos aqui em Jerusalém então vamos primeiro lá ao lugar do mamila que eu havia falado com vocês na verdade é um corredor só de lojas mas você tem aqui muitas marcas pertinho da cidade velha então aqui você tem loja da christian jor a gaister é um lugar muito muito legal muito legal de se visitar então você vê que Jerusalém não é sua antiguidade não você tem modernidade também as pessoas passeiam por aqui famílias lá vem os garotinhos que eu falei vocês talvez aqueles eu estou na dúvida se eles são taglit mas eu acho que são de escola porque eles estão sozinhos normalmente você identifica quando os jovens estão no grupo de taglit que eles estão sempre juntos e com alguém junto com eles com a metralhadora nas costas então não é o caso aqui devem estar em férias escolares ou escola de férias que eles estão com uniforme e agora é o verão aqui então você tá vendo aqui o mamila se alguém vier a Jerusalém a Jerusalém aqui é um lugar legal também de visitar tá bom há uma coisa que os os israelenses gostam muito é obra de arte então eles têm obra de arte espalhada por toda a parte tá vendo olha os mais diferentes artistas expõe a obra deles assim ao ar livre e se você tiver interesse você liga para cá e você pode comprar na mão dele tá vendo então tem várias obras aqui em todos os lugares eles vão colocando obras de arte um restaurante que eu recomendo para quem gosta é esse que tá ali em cima chama-se Lutiana muito bom mesmo a comida dali é muito agradável lógico que uma culinária mais italiana é estranho né recomendar culinária italiana em Israel mas para quem gosta de massas essa aqui é uma opção muito saborosa eu acabei não resistindo vim aqui comendo Luciana Laura também veio aqui ó feliz aqui com a focaccia dela aqui do lado tá bem suquinho verde de que que é suco limonada com menta limonada com menta e eu tô aqui com o meu nhoque ó e também o meu que toda então vamos lá vamos comer aqui ó e aí 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 barriguinha abastecida lá no Luciana ou Luciana se a gente quiser portuguesar e agora aqui eu vou entrar na cidade velha como eu prometi para vocês essa aqui é a porta de jafa deixa eu primeiro mostrar para vocês uma coisa interessante aqui você tem é a entrada da porta de jafa vocês estão vendo aqui a entrada mas tem uma outra entrada que eu vou mostrar para vocês mais aqui é que você pode perguntar assim para que aquela entrada tem essa outra aqui você vai ver que aqui é uma entrada maior olha olha que tem aquela entrada lá e tem essa aqui sabe o que tem essa entrada aqui eu vou contar para você o imperador Guilherme segundo quando veio para Jerusalém ele disse que ele queria entrar numa porta que ninguém tinha entrado antes uma porta só para ele digna de rei então ele mandou abrir o muro ali só para ele ser o primeiro a passar dentro da cidade por aquela entrada a vaidade humana né fazendo coisas mas eu como quero mostrar para vocês algo mais interessante vamos entrar pela pela porta aqui você viu que o judeu passou não sei se deu mas eu não sei se deu para quem é que o judeu passou não sei se deu para o judeu passou não sei se deu para o judeu e ele fez um gesto aqui olha olha aqui na parede isso aqui é o mesmo usar o mesmo usar ele acontece você vê muito mesmo usar na casa de judeus eles colocam na porta assim para simbolizar a lei que ele segue no entre os teus olhos na tua mão e também por umbral no umbral das tuas portas está lá na lei de Moisés então eles fazem isso até hoje então você vai sempre ter o mesmo usar aqui tem um outro aqui que eles fazem o gesto e entra nas casas e também que a cidade de Jerusalém já entramos então estamos na cidade velha aqui você pode ver como é que seria essa parte que vocês estão vendo aqui é uma construção do século 16 porém aqui que é uma informação interessante abaixo dessa construção do século 16 encontraram o palácio de Herodes aqui em Jerusalém Herodes aquele que participou do julgamento de Jesus que era filho daquele que mandou matar as criancinhas em Belém então aqui é o lugar mais provável do julgamento de Jesus quando o povo falou é queremos Jesus barrabás e não Jesus crucifique Jesus embaixo dessas dessas paredes que vocês estão aqui aí que estaria o palácio de Herodes tá bom agora eu vou virar a câmera nós vamos conhecer um pouquinho a cidade por dentro Lembrando que eu falei de Herodes para vocês olha essa parte de baixo da torre que vocês estão vendo aqui tem dois mil anos ela fazia parte do complexo do palácio de Herodes era uma das torres do palácio original de Herodes então você tem a parte de cima que é do século 16 e a parte de baixo que é da época de Herodes ou seja aqui nesse lugar Jesus de Nazaré esteve sendo julgado como eu falei é o povo escolheu Barrabás e não Jesus e daqui ele saiu carregando a sua cruz rumo ao Calvário aqui nós já estamos descendo na na cidade velha vocês vêm comércio está começando a fechar essa hora da tarde mas ainda tem muita coisa aberta ainda é uma 25 de março aumentada sabe para quem mora em São Paulo sabe o que eu estou dizendo e você tem eles vendem tudo em quanta coisa você pode imaginar olha melhorar tá vendo quadros brinquedo de criança na verdade muita coisa que vem da da China também é claro nem tudo aqui é é made in Israel não tem muita coisa made in China mas o comércio hoje o mundo inteiro é fabricado quase na na China né como vocês podem ver então aqui você tem olha isso aqui é interessante isso aqui é um xofar tá vendo olha um xofar é xofar olha ele tá confirmando lá dentro na época bíblica era isso aqui que eles tocavam ah nas festas religiosas durante as guerras você tem também equipar olha aqui eles vendem equipar também que é aquele chapéu que o judeu usa tá bem você tem de tudo aqui que você pode imaginar tudo e Jerusalém é é separada em em vários setores você tem um setor árabe e você tem um setor armênio cristão aqui por exemplo ó se eu continuo andando aqui esse aqui é o Christian Cora só que a maior parte do comércio aqui ainda são de pessoas árabes tem essas ruelas também lá em cima tudo tem casa muita coisa que você tá vendo aqui também esse tipo de telhado por exemplo você quer do período otomano os otomanos dominaram Jerusalém desde 1517 até 1917 aí depois você tem toda uma história do Israel moderno e eu vou contar isso para vocês num outro vídeo uma outra oportunidade como é que se configurou o mapa dos países do Oriente Próximo hoje atualmente e aí e aí e aí agora nós vamos entrar no bairro judeu vocês vão ver que muda radicalmente a estrutura o jeito o estilo arquitetônico esse aqui já é o bairro judeu acabamos de sair do do setor árabe tudo dentro da cidade antiga de Jerusalém inclusive aqui nós temos algo interessante para mostrar para vocês que é um resto que é um resto de muralha de Jerusalém do período dos Asmoneus ou seja que você tem uma muralha do período dos Asmoneus porém mais abaixo dela lá você tem uma muralha restos de muralha do oitavo século antes de Cristo o que eu acho interessante aqui no bairro judeu eu já até comprei na loja desse senhor aqui mas ele não está aqui agora nos quadros interessantes porque veja bem eles são judeus mas eles vendem quadros como este aqui está espelhado para vocês né que mostra o leão da tribo de Judá mas me chama atenção esse quadro aqui olha eu comprei um desse para minha casa olha aqui vou pegar para vocês verem aqui olha aqui que lindo um cordeiro chorando e aqui embaixo está escrito o texto de Isaías 53 versículo 5 ele foi pelas suas feridas fomos sarados depois você confere na sua bíblia aí Isaías 53 versículo 5 pelas suas feridas fomos sarados e é até barato esse quadro se você for olhar o preço dele aqui deixa eu virar aqui para vocês verem olha o preço deles aqui ó 10 dólares 10 dólares bem barato por isso que eu comprei um para minha casa já está guardadinho para levar e o cordeiro chorando eu acho isso aqui tão vou até mostrar mais um pouquinho para vocês olha aqui que lindo e o próprio senhor que pinta esses quadros e lógico que isso aqui é uma impressão ele tem a loja dele aqui aqui à frente vou mostrar para vocês aqui também uma parte subterrânea onde você tem estruturas da cidade datadas do primeiro século do primeiro templo da época dos reis de Israel vou mostrar para vocês aqui olha lá no meio da rua aqui você tem eles deixaram aberto de propósito isso aqui para você ver os muros da cidade da época dos reis de Israel oitavo século antes de Cristo ou seja entre aquele piso e o piso atual aqui você tem milênios de história para contar aqui a gente tem também mais um lugar você pode ver de novo lá embaixo também as muralhas e o piso original o que é bom a gente mostrar isso para você perceber como é que o chão vai subindo ao longo do tempo isso é lei de estratigrafia e aqui está a loja do senhor que vende aqueles quadros já está fechada tá bem mas aqui tem até o quadro de novo acho tão lindo esse quadro gente o cordeiro chorando e como eu falei o que me chama atenção é um judeu ele é judeu religioso vendendo um quadro desse aqui no setor judaico da cidade isso realmente é é muito interessante e lá na frente eu vou mostrar para vocês uma partezinha que a Laura ama essa parte aqui que tem uma arvorezinha tão bonita aí tem uma arvorezinha linda lá na frente olha bem eu vou andar com vocês aqui e vocês vão poder ver que bonitinha essa árvore aqui é um verdadeiro é um verdadeiro cartão postal da cidade olha lá dá vontade de tirar foto dela você vai andando andando as pessoas param geralmente aqui para tirar foto olha que linda essa árvore linda não é mesmo e mais obras de arte aqui olha que o pessoal eles curtem muito as artes aqui olha esse quadro mostra uma cena de judeus orando no muro das lamentações e eu vou levar vocês daqui a pouquinho ao muro das lamentações vamos continuar aqui então a arvorezinha que eu falei o menininho judeu lá olhando para a gente muito linda é uma oliveira tá vendo? aqui é uma parte interessante é o cardo da cidade eles colocaram até um quadro aqui para você imaginar como é que seria Jerusalém na época do imperador Adriano estou falando do segundo século de nossa era em diante então você tem esse quadro para dar uma ideia como seria e aqui você tem os pilares originais olha tá vendo aqui olha todos do segundo século esse lugar chamado de cardo inclusive você tem as pedras originais aqui embaixo olha estão vendo? porque Adriano mandou fazer isso aqui na cidade o que que era o cardo? era como se fosse uma quinta avenida de Nova York dos tempos antigos essa parte aqui toda é onde ficavam lojas havia várias lojas que ficavam aqui e as pessoas passeavam aqui no cardo para fazer as suas compras e o cardo pega Jerusalém de leste a oeste praticamente então é era uma rua muito movimentado nos tempos romanos e aí a través do assinatura do assinatura e aí que se manter os O que é isso? Bom, aqui nós temos um mapa da cidade velha de Jerusalém. Eu achei bom mostrar para vocês para ter uma noção por onde nós entramos. Nós entramos aqui pela porta de Jaffa, vocês se lembram? Essa parte aqui hoje é chamada de Torre de Davi, mas isso não tem nada a ver com Davi. É onde eu falei com vocês que provavelmente estava, provavelmente não, certamente o Palácio de Herodes. Então nós entramos por aqui pela porta de Jaffa. Ela tem esse nome porque ela dá direção para a cidade de Iafo, cidade de Jaffa. E nós descemos por aqui. Eu mostrei para vocês o Christian Cora. Nós continuamos descendo aqui e nós estamos nessa parte aqui que é o bairro judeu. Nós estamos no bairro judeu. E ali para frente você tem o Cótel, que é o Muro das Lamentações, onde eu vou encerrar a visita aqui só para vocês conhecerem pelo menos esse pedaço aqui da cidade antiga. E se vocês gostarem do que eu fiz, outra vez eu farei outra visita como essa aqui, tá bom? E aqui está escrito, né? Pegue um pedaço de Jerusalém com você, não é isso? Pegue um pedaço de Jerusalém. Então é uma loja para promover aí a venda de joias. Vamos continuar. Aqui, como falei com vocês, estamos no bairro judeu ainda. E eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que é a ideia que alguns têm de reconstruir o templo, tá bom? O templo de Jerusalém. Vamos lá. Jovens militares, como eu falei com vocês aqui, o serviço militar é obrigatório. E as mulheres também entram para o exército. Ó, para quem viu meu Reels, sobre o hambúrguer mais gostoso da cidade velha, é esse aí, ó. Tá bom? É o Burg's Bar. Burgers Bar. E ele é kasher, ou seja, eles não misturam aqui queijo com carne na mesma refeição, no mesmo prato, no mesmo restaurante. Então aqui nós estamos andando em direção ao Kotel, ou Muro Ocidental, que as pessoas conhecem mais como Muro das Lamentações. Muito bem, meus amigos, aí aqui vocês têm uma visão do Muro das Lamentações, como eu falei com vocês, tá bem? Lá você tem o Domo da Rocha, o Domo da Rocha, que é o local onde no passado ficava o templo na época de Jesus. E aquele morro que aparece um pouquinho lá em cima é o Monte das Oliveiras, tá bom? Aqui é a Mesquita de Aláxia, que é essa cúpula que vocês estão vendo aqui, a Mesquita de Aláxia, o Domo da Rocha e ali o Muro das Lamentações. Pois bem, então esse aqui foi o meu passeio com vocês por Jerusalém. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bem? Foi uma ideia que a Laura teve, falou assim, olha, por que você não faz um passeio pela Cidade Velha, filmando, para o pessoal ter uma noção das comidas? Na verdade, eu podia ter mostrado até mais coisas para vocês, mas eu acabei passando meio rápido assim. Mas se vocês gostaram, deixem um comentário aqui, deixem o like, que a gente faz outros vídeos com este, não apenas aqui em Jerusalém, mas em outras partes, por exemplo, da Turquia e da Grécia também, tá bom? Um grande abraço para você, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? E ativar o sininho de notificações e também fazer o curso A Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva, porque tem muita informação legal esperando por você. Ah, tá vendo essa música que quase começou agora? É porque aqui eles vão fazer um casamento, exatamente onde eu estou. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!